Se você levar em consideração as toxinas que você ingere, a falta de nutrientes que você não está ingerindo, o nível de estresse que você tem e não sabe administrar, que é uma coisa que você tem estresse, outra coisa que você administrar, as infecções e infestações que você pensa que não tem, principalmente dentárias, e a poluição eletromagnética, você está sendo submetido o tempo todo, ou com o telefone, ou com o iPad, ou o que for, com o tablet que você usa, ou o seu computador de mesa, ou o seu laptop, ou o Dirt Electricity que tem nas suas casas. Você põe esse somatório de tudo isso, e isso tudo leva a isso no mundo que você está vendo aí, de pessoas doentes. E aos 65 anos de idade, tomam 5, 6, 7 remédios por dia. Faz a chamada polifarmácia, onde um interfere no outro, interfere no outro, interfere no outro, e às vezes o tratamento fica pior do que a doença. Você já viu isso em muitos casos desses. A pessoa não morreu da doença. A pessoa morreu do tratamento da doença. Alana, o nome dela é Alana. Afinal, doutor Laíl, somos frutos da genética ou do meio ambiente? Na realidade, nós somos frutos de uma combinação das duas coisas. Uma parte é a genética, outra parte é o nosso estilo de vida. Então, quando as duas são boas, nós vamos envelhecer sem adoecer. É isso que eu procuro ensinar para as pessoas. Agora, quando eu tenho uma genética ruim, eu herdei coisas da minha família, e eu também tenho um estilo de vida, um meio ambiente, uma alimentação ruim, provavelmente eu vou morrer cedo. Senão, eu vou ficar doente por muitos anos. Então, a mensagem que eu quero dar aqui é que nós não somos refém da nossa hereditariedade. O que quer dizer isso? A sua mãe pode ter morrido de câncer de mama, a sua irmã mais velha pode ter morrido de câncer de mama, você pode ter o BR-C1-2, como a Jolie lá, mas você não precisa ter câncer de mama. Se você tiver um estilo de vida apropriado, cuidar direitinho, ir no médico, que te ajuda a fazer essa prevenção, você vai morrer de outra coisa. Talvez de velhice, mas não de câncer de mama. Então, é a interação da genética com o meio ambiente. A próxima pergunta, doutor Laíra, é de Henrique, ele é de Sorocaba, São Paulo. Por que o nosso estômago produz, em geral, mais ácido do que o necessário? Não é verdade isso. Isso é uma falácia. Nós, geralmente, produzimos menos ácido clorídico que deveríamos. A produção em excesso de ácido clorídico é uma coisa raríssima, uma em 10 mil, é a chamada síndrome de Zolegan-Ellson. O que nós, na realidade, temos é o contrário. Nós temos uma diminuição da produção de ácido clorídico. A partir dos 40 anos de idade, praticamente 100% da população tem uma gastrite atrófica. Eles têm uma diminuição da produção do ácido clorídico. Por isso que causa azia. Porque quando você tem uma diminuição na produção do ácido clorídico no estômago, a funcionalidade do estômago não está bem. Então, há um refluxo. Mesmo que o estômago deveria ter um pH de 2, agora tem um pH de 5, porque não está produzindo ácido clorídico, quando esse pH de 5 cai no esôfago, o esôfago tem um pH de 6,5 a 7. Então, dá azia. Se você fala assim, eu como e depois de um certo tempo eu começo a ter uma indigestão, eu começo a ter azia. Eu te pergunto, se você tivesse excesso de ácido clorídico, você teria indigestão? Não, a sua digestão seria perfeita. Se você comeu e não está digerindo bem, é porque você tem falta de ácido clorídico. Esse é que é o grande problema. E a maioria das pessoas que não precisam de bloquear o ácido clorídico, bloqueia. Só que no momento que você bloqueia o ácido clorídico, você tem uma série de consequências. A primeira delas chama sarcopenia. Você perde a sua musculatura. Porque agora você não digere proteína mais. Porque para você digerir proteína, você precisa que o pepsinógeno vire a pepsina. E o pepsinógeno só vira pepsina com a presença do ácido clorídico. Para baixar o pH. Então, como você não tem mais pepsina, você não produz mais a digestão de proteínas. Você não quebra as proteínas em aminoácidos. As proteínas vão para as suas fezes, fazem putrefação, geram uma proteína chamada cadaverina. O cheiro das fezes fica horrível. E com a pessoa que tem problema de deficiência de ácido clorídico no estômago, quando ela vai no banheiro, o vizinho sabe que ela está indo no banheiro. O cheiro chega lá. Então, quando você tem as suas fezes muito cheirosas, está na realidade faltando ácido clorídico. Pergunta agora de Portugal, Marcos Peixoto. Como, então, curar doenças crônicas? Desculpe, o som está ficando ruim. Eu não escutei. Marcos Peixoto, de Portugal. Como curar doenças crônicas? Pois é. As doenças crônicas, você tem que identificar essas cinco causas que nós conversamos, que é as toxinas, que é a desnutrição, que é o estresse, que é as infecções, infestações, e a poluição eletromagnética. Você tem que eliminá-las, você tem que melhorar a nutrição, e não é remédio que vai resolver isso. Porque remédio, remedia. Ninguém tem deficiência de Prozac. Ninguém tem deficiência de estatina. Ninguém tem deficiência de omeprazol. Isso não existe no corpo. O corpo nem sabe o que é isso. Mas a pessoa tem deficiência. Ela pode ter deficiência de vitamina B, vitamina C, de magnésio, de cromo, de zinco, de selênio. E se tiver essas deficiências, nós temos que suplementar para que isso melhore. Milton, do Rio de Janeiro. Podemos identificar quem vai ter Alzheimer? É, de certa forma, sim. Porque hoje nós temos um teste genético que identifica no exoma, no genoma como um todo, identifica se você tem APOE2, APOE3 ou APOE4. Então, esses APOEs, 2, 3 ou 4, para simplificar, é mais ou menos assim. Se você é portador de APOE2, você pode fazer o que você quiser, que você não vai ter Alzheimer. Se você é portador de APOE4, você tem 8 vezes mais chances de ter Alzheimer. E se você é APOE3, você está em cima do muro. Você pode ter ou não. Então, geralmente, quem tem APOE4 tem Alzheimer aos 55, 58 anos. O pai tem história de Alzheimer, o avô tem história de Alzheimer, começar, em geral, antes dos 60 anos. E isso é dor. Isso é uma herança que a pessoa tem. Então, quando tem APOE4, é muito difícil. A pessoa tem que descobrir isso muito cedo e tem que fazer tudo para não ter Alzheimer. Tem que melhorar a atividade intelectual, cognitiva, tem que fazer atividade física, porque a atividade física estimula um BNDF, que é o Brain Derived BDNF, Brain Derived Neurofactor, Neurotropic Factor, que é uma substância que estimula a plasticidade cerebral. Então, a atividade física é muito importante na prevenção do Alzheimer. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que vídeos como esse cheguem até você.